Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal Quem tá assistindo aí já deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito ainda Também que é montadinha, galera Eu vou dar um grau nela ali Vocês viram no último vídeo que ela Três meses já que ela não Não tomou uma ducha, olha Tá sujo, mano Então galera, vou fazer uma mistura aqui, olha Brilho e ilumina Brilho e ilumina é pra ajudar mais, né Deixa eu voltar o brilho dela Ela é cromada Mas pode ser pra outra tinta também Ou de outra cor A bike for de outra cor Acho que não tem problema passar o Brilho e ilumina não Mas aí vocês fazem um teste aí Que não sei se pode manchar E algo do tipo Então já misturei com o detergente neutro aqui, olha Dentro do motivadorzinho Pode ver que tá verde do brilho e ilumina aí Vou usar um pincel Pra ir nessas partes assim, olha Que é mais difícil a acessa Nos cantinhos Pra esfregação ficar bem da hora A espuminha aí, olha É... Isso aqui é tipo um pedaço de colchão Não tem nada áspero que não Corra perigo de Ranhar o quadro Então é isso aí, rapaziada Comprei algumas peças pra ela Comentem aí o que vocês acham que vai chegar Surpresa Vai chegar aí Eu tô mostrando a montagem pra vocês Beleza Ó Aqui não tá sujo E mais um detalhe aqui que aconteceu No vídeo passado eu mostrei pra vocês Eu tirei o pneu pra arrumar Colei, mas não deu certo Vou ter que tá fazendo de novo aí a colagem dele Já tenho dois Já comprei agora foi dois, repara Caso dê errado de novo, mas tenta colar de novo Mas acredito que agora vai dar bom E a colinha também Então depois eu vou tirar esse pneu novamente E vou colar O pneu que é bom Nada de comprar novo, né, galera Vai chegar a peça, mas não é os pneus Embora tá precisando muito, ó Até estourou aqui, né Esse aqui, como vocês viram aí no vídeo anterior Mas mais pra frente Já vou lançar uns pneuzinhos novo pra ela também Então vamos ver se Se vai dar certa a lavagem aí Se essa mistura aqui vai ficar boa aí Pra limpar o quadro Bora começar lá Bora Tchau 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 Tá aí, galera A mistura deu ser Acabei de lavar Ela ficou zerada O brilho, ó Ficou zerada, hein, galera A misturinha lá deu certo, galera Quem quiser aí pode fazer, ó A lavagem vai dar certo Novinha Desse lado também, ó Eu falei no vídeo lá Que ia tirar, galera Essa borracha aqui, ó Mas eu deixei por enquanto Que eu vou ainda cortar o Vou cortar ainda as barrinhas Que vai fazer A churrasqueira aqui, ó Mais alta Eu vou fazer a de dois andares aqui Vai ficar top Então no dia lá Que eu for fazer Eu já tiro a borracha E mostro pra vocês Como é que vai ser O processo aí Galera, esse foi o vídeo Quem gostou Já não esquece Deixar um like lá Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito A montadinha ficou zerada, ó O produto lá nascer, galera Quem quiser pode fazer aí, ó Em marcha E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau